A treta iniciou que Flora encontrou um cabelo na comida do Zé Lov, porém, Fernando tomou as dores. Flora, o cabelo que achei no meu prato, acho que é do teu, Zé. Zé, tenho nem cabelo quase, Flora. Era meio louro, meio ruivo. Vou fazer uma análise de cada um. Gente do céu, olha só. E o Zé Lov nem faz comida, como é que ela encontrou o cabelo dele na comida? É isso que eu não entendo. Que ele não faz comida. Aí tá essa treta do cabelo aí, gente. Que ela falou que o cabelo era dele, falou que o cabelo era dele, ponto final, e ele tá falando que não é dele. Ela tá fazendo análise em toda casa. E o Fernando ficou chateado com ela. Falou que, olha, tomou as dores do Zé Lov e tá defendendo o Zé Lov. Rapaz do céu, olha, toda hora tem assunto nessa fazenda. Toda hora tem assunto, gente. Porque até por um cabelo estão brigando. Quem nunca encontrou um cabelo na comida? Mas daí afirmar que é de outra pessoa, né, já é complicado. Como é? Ela tem radar, daqueles análises, ela analisa os cabelos? Tem a clínica pra analisar o cabelo dos outros? É... Tchau. Obrigado.